Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um dia da quarentena Gears of War. É menininho. Primeiramente eu queria agradecer o pessoal que apareceu na live ontem. A live de ontem foi pica, velho. Teve muita gente, foi muito massa. Teve 52 likes na live, 248 views durante a live. E meu, muito obrigado o pessoal que apareceu aí. Muito obrigado ao Paulo que estava dando uma força, o Morocotó, o Zumbi, o RGK. Todo mundo que estava me ajudando. E o pessoal que apareceu também, estava comentando, estava participando das partidas. A gente fez um Open Lobby lá. Não foi bem um Open Lobby, né? A gente fechou o time dos youtubers e estava jogando... Ai caralho. E estava jogando contra os inscritos. Olha esse elo card, ele é bugado. Então meu, muito obrigado e eu gostaria de agradecer. E dizer que ontem não teve vídeo no canal, por quê? Porque a live stream ia ficar de... Do vídeo da quarentena, igual foi no final de semana anterior, né? Só que o que aconteceu? De novo, velho. O que aconteceu? O YouTube bugou a live. Ela está processando até agora. Hoje já é segunda-feira, às 6 horas da tarde. E até agora está processando aquela porra. Então eu acho que não vai ver. Não vai dar certo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse vídeo como dia 11. E vou trazer outro vídeo como dia 12. Para não faltar nenhum na quarentena. Ter os 40 vídeos certinhos, igual eu prometi para vocês, né? Todo dia um vídeo no canal. Infelizmente o YouTube bugou a porra da live. E eu vou ter que trazer dois vídeos hoje. Beleza, pessoal? Vamos ver se essa porra aí eu não deixo para a última hora também. Vamos lá. Toma uma partidinha aqui em profundo. Um mapa que eu odeio. Não curto muito esse mapa. E vamos lá, velho. Vamos tentar matar e ficar positivo ao vivo. Eu estou level 93 azul. Ai, 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 ai. Opa! Caralho! Caralho, 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 me ajuda! Valeu, mano! Caí na sala de uns brothers aqui. Eu botei aleatório. Graças a Deus pegou uma partidinha fechada. Opa! E eu... E eu estou indo bem, cara. Opa, não vem roubar meu kill não, hein, velho. Acabei de fazer uma fúria assassina aqui. Cinco kills sem morrer. Ô, louco, velho. Você nunca me matou daí, né? Você acha que você é Jedi também? Caralho, morri, velho. Fui ajudar o brother ali, acabei morrendo, mas ele matou e o outro veio e matou ele. Olha, ele está empatadão, velho. Ele está empatadão. Boa! Esse SNDK e Dementor aí é bom, cara. Os caras são bons. O Gabriel aí, que está sempre nas lives. Um salve aí. Vamos lá ajudar o Emerson. O Emerson quer a chegada numa metranca, que eu estou ligado. Sai fora com essa grana. Ô, caralho. Foi teletransportando, velho. Ué? Caralho, o cara... Porra, velho. Teletransportei, maluco. Cadê os caras, velho? O meu time está lá. O meu time inteiro está lá. Então... Vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou pegar esse escudinho aqui. Eu não sei o que os caras fazem, velho. O cara fez um bug uma vez e entrou aqui nessa... Nessa porra aqui, velho. Não sei como. Não sei como que o cara entrou aqui dentro, velho. Opa, isso, rouba mesmo, viu? Vai trancar você de pistulinha. Ah, eu não estou com pressa mesmo, eu vou andando. Corre, velho, corre. Corre, vai ficar todo mundo na sua captura. Eu vou por aqui. Deixa a porra desse escudo do caralho aí, que ele só enrola a gente, velho. Vou pegar uma granadinha aqui e vou jogar no cu dele, tá vendo? Vai vendo. Uma. Duas. Ah, o cara desceu, velho. Você não está achando que você vai levar o time inteiro, né, velho? Na moral. Eu falei, né? Beleza. Um a zero para nós outros. E vambora, pessoal. Vambora que eu tenho que chegar no level 94 hoje ainda, hein? Vambora que eu ainda tenho mais uma partidinha depois, cara. O que é agora? Agora é o arco. Vamos para o arco. Não gosto muito do arco, mas vamos para o arco. Ah! Granada do inferno. Pecalhau, entrou. Nossa, agora ele está levando um pau, velho. Vamos rever essa estratégia aí, pessoal. Eu vou ficar aqui e vou esperar vocês matarem todo mundo. Brincadeira. Meu Deus! Uou! Eu amo essa música, motherfuckers. Eu sempre morro, velho, fazendo essas firulas aí. Raze Hybrid. Esse Raze Hybrid aí, velho, ontem estava na live também e fez um regaço. Jogou bem pra caralho. Deixa eu ver aqui. Velho, ele está tomando um couro, velho. Que porra é essa? Vamos agrupar aí, time. Vou pegar esse cara na pastinha, que eu sou muito encostador. Olha isso, velho. Ah, não pode ser. Será que é porque eu estou upando um vídeo e baixando três torrents aqui? Deve ser isso, velho. Estou escutando um cara aqui, velho. Uh, me tranca. Ai, caralho. Como que eu caí? Ajuda, 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 ajuda. Ajuda-me. Ajuda-me, motherfuckers. Não preciso de ajuda de vocês. Seus pau no cu. Cara, eu estou com um lag do tamanho do mundo, velho. Vou pegar esse cara aqui porque eu sou muito encostador, eu já falei. Nossa, o cara... Ai, caralho. O meu tiro não funciona aqui, velho. Eu não sei o que acontece. Agora azedou essa porra aí, um a um. Achei que eu ia trazer uma partidinha rápida. Está saindo melhor que a encomenda aí. Vamos já jogar uma granadinha ali, né, mano? Opa. Que isso, velho? Que isso, cara? Despejei a Gnacht nessas esponjas do caralho. Fica frecha nesse vagabundo aí. Beleza. Tomamos a Jigger. O pau está comendo aqui, velho. Isso mesmo. Corre mesmo, velho. Ah, bacalhau. Filha da puta. Ah. Ah. Vamos ficar junto com os parceiros ali, velho. A gente está ganhando essa porra. Olha, o bacalhau pegou a granada ali. E eu tenho quase certeza que ele vai jogar ela ali dentro. Eu vou pegar isso. Cuidado com as granadas. Oh, Alucard. Depois você volta, velho. Vai lá. Senta ali e espera, filha. Mox costa, velho. É, velho. Achou bom vocês procurarem outro caminho, viu? Vamos pegar aquele cara ali sozinho. Obrigado, viu, bacalhau. Agora os caras tomaram tudo, velho. Agora ficou bom, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma meclancadinha de lag. Opa! 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 Vem aqui, vem aqui. Ai, que marcado que eu dei agora. Bom, pelo menos eu não fiquei negativo, está valendo. Já vou ganhar um xixezinho aí. Não estava conversando com ninguém. Comentando ao vivo é difícil também, né, cara? Eles têm que dar um desconto aí. Pode ser que a gente ganhe ainda, velho. Olha lá. Nem tudo está perdido. Deixa eu ver. Ó, os caras mudam bem, velho. Ai, Gabriel, só mais você, velho. Aí. Ó, tem um cara nadido. Vai, 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 vai. Ah, motherfuckers. Corre! Corre! Ó, Jigger, ó, Jigger. Você é do... O cara é maluco, velho. Ele jogou a Jigger no pé do outro. Olha aí, velho. A gente está virando a parada, cara. Que isso, cara? Está doidão, Emerson? O Emerson está maluco, velho. Vai, filho. Mete bala no cara aí. Ai, vai matar os dois, velho. Porra. Alucar divulgado, velho. Vai, 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 vai. Levanta, 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 levanta. Levanta. Os caras estão apertando o A freneticamente ali, velho. Os dois, ó. Vai, vai, vai. Nossa Senhora! Muito linda, velho. Cara, infelizmente eu não posso te ajudar. Mas o cara está... Está lá onde você estava. Infelizmente eu não posso te ajudar. Mas ele é um cagapau. Está lá escondido e não vai para cima. Agora ele está lá dando um bisu. Cadê o cara? Será que ele está ali? Deixa eu ver. É, você está indo e encontra o inimigo, meu amigo. Nossa, o cara bombardeou ele com digger, com granada, com tudo. Infelizmente ele se desvencilhou de tudo. E está empunhando a Gnasher. Com o cu na mão. Uh! Ah! Boa, teammates! Essa partida foi top, velho. Top. Parabéns ao pessoal que jogou aí. Os caras jogaram pra caralho. Conseguimos ganhar. A partidinha foi muito legal. E eu cheguei no level 94, maluco. Vamos direi o blusão. Caralho, maluco! Beleza, pessoal. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Fui.